Tentei comer a comida Que fora me oferecido Estava ótima Senti-me intruso, eu não engoli As lágrimas se misturaram Se misturaram Dei um tempo e saí à mesa Não demonstrar sofrimento Caminhei lentamente e cavei um destino Por teimosia, teimosia, teimosia O contraditório reina o sim ou não Sempre escolhi o que achei certo ou errado Dei Eu fiz tudo do meu jeito Os conceitos nem aí Tudo é assim Que eu escolhi Foi sempre assim E eu Escolhi Eu tentei comer a comida Que a mim foi oferecida Estava ótima Senti-me intruso Não engoli As lágrimas se misturaram Dei um tempo e saí A mesa Não demonstrei O meu sofrimento Caminhei lentamente Cavei um destino por teimosia O contraditório reina Sim ou não Sim ou não Sempre escolhi Meus motivos que achei Certo ou errado Eu fiz tudo do meu jeito Ah, os conceitos é Nem aí Tudo é assim Eu sempre escolhi Fiz tudo do meu jeito Os conceitos eu sei Nem aí Fiz tudo do meu jeito